Bom dia a todos e a todas, alunas e alunos que nos assistem. Hoje é a nossa 22ª aula, A Lei do Feminicídio, Conceitos e Terminologias, com a professora Soraia da Rosa Mendes. Meu nome é Daniela Galiano, eu sou juiz auxiliar aqui da Capital, integrante da Comesp, junto com as minhas amigas Renata, Tereza, Rafaela e a nossa coordenadora, desembargadora Rachid. Sou uma mulher branca, de 43 anos, tenho cabelos claros, cacheados, estou com uma blusa preta, estou no escritório da minha casa, com dois quadros, um sofá e uma cômoda ao fundo. E hoje a aula, nessa segunda-feira, excepcionalmente, por uma reposição, que a professora Soraia teve problemas particulares, mas está aqui, firme e forte, com o nosso compromisso, com o nosso curso. Vou ler um breve resumo do currículo da professora Soraia. Ela é pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Direito, Estado e Constituição, pela Universidade de Brasília, mestra em Ciência Política, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora associada do PPG, mestrado e doutorado em Direito, do Centro Unificado de Brasília, professora da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, consultora da Comissão Nacional de Direitos Humanos e da Comissão Especial de Proteção dos Direitos dos Povos Indígenas, ambas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho, a ex-coordenadora nacional do Comitê para a América Latina e o Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres, o CLADEM, nas gestões de 2016 a 2018 e 2018 a 2020, autora de diversas obras, dentre as quais Criminologia Feministas, Novos Paradigmas, Processo Penal Feminista e Pacote Anticrime, Comentários Críticos à Lei 13.964 de 2019, advogada, sócia-diretora do escritório, Soraya Mendes, Marcos Santiago e advogadas associadas. Aos alunos e alunas, fiquem à vontade para apresentar as suas questões ao longo do curso, que ao final nós apresentaremos a professora Soraya. Professora Soraya, fique à vontade para a sua palestra. Excelente aula. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia muito especialmente a Renata, a Daniela e a Tereza por esse convite, por essa acolhida, por essa possibilidade de mais uma vez estar aqui com vocês para trocar ideias, talvez compartilhar as angústias que nós temos a respeito desse tema, que é um dos temas mais espinhosos e que está sempre, infelizmente, na nossa ordem do dia. Nós não falamos de algo que esteja distante da nossa realidade. O Brasil é um país que se encontra nos mais destacados, infelizmente, lugares em números de violência contra a mulher, e especialmente no caso do feminicídio, em 5º lugar, no ranking mundial. Então, isso faz com que essa nossa conversa aqui tenha vários rumos. Ela tenha um objetivo inicial, que seja de esclarecer, como o próprio nome diz, a terminologia, o conceito, e eu acho que a colocação deste tema dentro de um espectro político criminal, mas, por outro lado, também de pensar essa realidade, que é uma realidade que faz com que nós tenhamos, desde muito tempo, de décadas, para falar a verdade, movimentos de reivindicação pelo direito à vida, pelo direito ao respeito à integridade física, que vão às ruas pelas vozes das mulheres para dizer quem ama não mata, e isso não é de pouco tempo. Isso, com certeza, aqui nos traz uma memória que é uma memória que algumas de nós aqui têm por escrito, não chegamos sequer a vivenciá-la, ou seja, são muitas décadas que se tem esse pleito nas ruas, e nós continuamos com esses índices de feminismo. Acho que a gente precisa pensar, e nem pensar sobre uma perspectiva que seja só de natureza político criminal, por óbvio, mas de natureza cultural, com uma modificação cultural que é necessária. Agora, embora eu já diga de antemão, uma coisa não exclui a outra, uma esfera não exclui a outra. A cultura alimenta a política criminal, muito especialmente nos casos em que nós falamos sobre violência de gênero, e, por um outro lado, o rumo de uma política criminal também impulsiona modificações culturais. Então, é fato que a Lei Maria da Penha trouxe um outro paradigma e trouxe uma outra forma de compreensão da violência de gênero, que é o que possibilitou para nós a existência dessa configuração jurídica melhor acabada, embora eu ache que ela ainda precisa de muitos aprimoramentos, e eu acho que, ao final, talvez, eu possa fazer algumas considerações nesse sentido, sobre uma abertura maior ainda desse conceito jurídico, jurídico dessa classificação jurídica do feminicídio. Nós temos algumas questões aí para debater, tipo autônomo ou não. Agora, independente disso, nós temos também uma configuração do feminicídio que vai de um feminicídio que tem uma origem na violência doméstica e familiar e um outro que tem origem na misoginia, propriamente dito, mas que ambas as figuras não dão conta de vários outros tipos de mortes que as mulheres sofrem por serem mulheres agregadas a interseccionalidades ou, então, aos espaços ocupados, como é o caso que eu compreendo do feminicídio político, como é o caso do feminicídio por intolerância religiosa e como é o caso dos feminicídios praticados em função especificamente da identidade de gênero e da orientação sexual. Então, acredito que essa melhor configuração, muito especialmente se tratando de lei penal, ela vai ser necessária para nós. Eu quero aqui fazer agora um parênteses, e na verdade não é um parênteses, é um pedido de desculpas, porque a doutora Daniela iniciou muito bem fazendo a sua autodescrição. E eu engatei aqui falando e não fiz o que deveria fazer e acho que essa é uma das nossas obrigações em relação à acessibilidade e ao respeito a todos e todas. Portanto, me descrevo aqui rapidamente. Eu estou no escritório da minha casa, com estantes de livros ao meu redor, sou uma mulher negra de pele clara, hoje estou com os cabelos lavados e, portanto, um pouco mais reduzido no volume, mas são cacheados. E, enfim, tenho aqui na minha frente uma tela com o meu computador, com algumas anotações para poder compartilhar com vocês, todos e todas. Aqui eu fecho parênteses, novamente pedindo desculpas, dizendo que não se trata de um parênteses, foi uma falha da minha parte que eu espero ter conseguido agora começar. Vamos lá. Para pensar esse tema do feminicídio, não tem como não dizer que a violência de gênero é um problema de saúde pública, de ordem mundial. Isso é o que a Organização Mundial de Saúde nos diz. Portanto, quando nós estamos falando a respeito desses índices alarmantes de feminicídio, e um ponto muito importante, já que, para deixar fixado, é que o feminicídio é o ápice de um conjunto de violências. E, sendo o ápice de um conjunto de violências, ele é algo que, portanto, apresenta características preditivas que podem ser... E o título do curso, por sinal, ele é exatamente esse, o enfrentamento da violência a partir da avaliação de risco. Ela é uma violência que é possível de ser prevenida a partir de avaliações muito bem feitas, de avaliações de risco que tomam em conta diversas características. E, nesse sentido, as características tanto podem ser aquelas mais escancaradas, que são as violências físicas, sexual, mas que podem ser também, ou de regração. A gente nunca pode marcar um lugar fechado em qualquer campo de análise das ciências humanas e das ciências sociais, mas que, via de regra, se dá a partir de violências que estão na ordem psicológica e na ordem moral e, algumas vezes, patrimonial. Mas psicológica e moral dificilmente não existirá. Então, o feminicídio, ele tem uma característica que se apresenta com possibilidade de prevenção. não é algo com o qual nós tratamos, e aqui eu falo nós, porque a minha seara, ela é propriamente a seara das ciências criminais. Então, nesse sentido, não é muito comum, até porque não é essa a função, seja da dogmática penal, no caso do direito penal e a complementar com o processo penal, chegar, num momento anterior, a violência. Pelo contrário, quando nós chegamos com o arsenal do direito penal, nós chegamos já atrasadas, nós já chegamos com o fato ocorrido, com a violência já praticada, com a morte daquela mulher já ocorrida. Mas, por outro lado, o fato, o fenômeno, a complexidade do fenômeno da violência contra a mulher nos demanda pensar essas características próprias de um determinado crime que fazem com que nós precisemos obrigatoriamente refletir sobre esse caráter preditivo e a importância da avaliação de risco. Isso é algo que tem recortado a literatura internacional. Não são poucos os trabalhos em diversos lugares do mundo que dão conta, a partir dessa referência que a OMS faz, de que a violência de gênero é um problema de saúde em cada um mundial, ou seja, nós estamos tratando de uma pandemia, de uma pandemia histórica. Nós falamos muito... Pandemia é uma terminologia que, para nós, foi agregada com esse momento que nós estamos vivendo. Esse momento tão difícil com 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas mortas. Mas pandemia é algo que faz parte do cotidiano histórico das mulheres. Ano após ano, década após década, século após século, e, como dizia a professora Ilha de Safiote, a violência contra a mulher é milenária, então, milênio após milênio, a violência contra as mulheres é algo que tem uma continuidade. Então, eu acredito que a gente precisa incorporar essa terminologia, porque ela é uma terminologia que vai traduzir para nós essa memória do quanto é dolorido e do que significa a morte dessas mulheres. Talvez uma das possibilidades de nós pensarmos aqui é de nós trazermos esse aspecto fundamental sempre para dentro da nossa seara, ainda que seja a seara criminal, de falar em pandemia, em pandemia de violência, em pandemia de violência, porque isso está muito marcado agora nessa nossa memória coletiva recente. E isso tem que trazer uma dimensão do horror que é essa guerra contra as mulheres. Esse horror precisa ser desnudado, porque em que pede nós termos essa referência, e olha que não é de hoje que a Organização Mundial de Saúde já trouxe essa referência. Na verdade, tem as pesquisas que estão na área de saúde pública e que dão conta dessa violência são pesquisas que datam de mais de 20 anos. Isso para falar em pesquisas, porque antes eu estava falando já das reivindicações contra a violência. Portanto, não é algo novo, mas a gente ainda não conseguiu dimensionar isso. Então, talvez aqui essa experiência tão difícil pela qual nós, a humanidade, mas muito especialmente nós aqui no Brasil estamos passando, seja algo que dê a dimensão da gravidade desse fato. E da mesma forma que, e aí, se vocês me permitem aqui fazer um pouco uma uma certa uma certa digressão, enfim, mas também algo que pode ser prevenido. assim como a pandemia de covid, também essa pandemia pode ser prevenida. Poderia ser melhor tratado. Esse compromisso, ele é um compromisso que precisa ser assumido por todos e todas. Temos falado muito sobre isso, não descolando da responsabilidade, que é uma responsabilidade do Estado, eu não tenho dúvida nenhuma. Até porque eu trabalho e punhei um conceito de custódia que faz com que a gente compreenda uma... que não há solução de continuidade entre as formas de violência que se estabelecem na família, na sociedade, para aquelas formas de violência que o Estado vai perpetrar em relação às mulheres. mas o fato é que, ao mesmo tempo que nós precisamos cobrar e cobrar políticas públicas, e isso é muito maior do que o exercício da própria atividade jurisdicional, no sentido da concessão de medidas protetivas, da avaliação de risco que agora é obrigatória desde maio deste mesmo ano, mas que, de qualquer forma, já vinha desenhada há algum tempo, seja pela SPM, posteriormente também, até pela iniciativa do CNJ, CNP, mas também é de cada um e cada uma. Então, o ser responsabilidade de cada um e cada uma está dentro da dimensão da responsabilidade do particular quanto aos direitos fundamentais de outros. Quando nós escutamos uma mulher gritando num apartamento do lado, na casa do lado, quando nós tomamos conhecimento da violência que existe ao nosso redor com as pessoas, com as mulheres que fazem parte do nosso convívio, seja por amizade, ou seja mesmo por relação de parentesco, ou talvez, sequer por qualquer uma dessas questões, é responsabilidade também nossa tomar providências com relação a isso. Isso é uma, eu acho que é um dos ganhos que nós temos em relação a pensar a violência de gênero e os seus reflexos em relação à sociedade. Bem, nós temos como duas questões importantes ainda, antes de tocar mais diretamente a questão do feminicídio por este caminho da violência de gênero. primeiro, existe ainda, como eu dizia antes, uma invisibilização dos eventos violentos, muitas vezes pelas próprias mulheres, porque essa compreensão, esse tomar consciência da violência sofrida, ele é também um processo muito sofrido, muito especialmente quando a violência não se expressa de forma física, mas ela se expressa de forma psicológica, de forma moral, e, por um outro lado, entender que os efeitos da violência em qualquer situação, eles são efeitos permanentes, ou seja, as ameaças, a forma de tratamento que reduz a autoestima, a autoimagem, conduzem à insegurança, à propensão à depressão, à dificuldade de novos relacionamentos. portanto, independentemente de chegar no cume da violência que é o feminicídio, a violência de gênero, ela sempre vai trazer essa relação. Como é que o feminicídio se estabelece conceitualmente? O feminicídio, ele é a referência à morte das mulheres por serem mulheres. Isso não é um fenômeno, como eu dizia antes, desconhecido, mas é um fenômeno obscurecido. Ou seja, morrermos por sermos mulheres recorta a história da humanidade. Porque determinadas características são características levantadas ao longo de milênios, digo eu novamente, seja das escrituras, que são as escrituras mais antigas de caráter religioso, seja para aquilo que foi ao longo do tempo se configurando numa estrutura jurídica, muito especialmente a partir da Idade Média. Características que são características muito próprias das mulheres, da tentativa de buscar liberdade, de buscar um espaço que fosse um espaço mais livre para o pensar e ser quem se é, foram criminalizadas ao longo do tempo. Nós não podemos deixar de pensar a inquisição e a perseguição das mulheres como uma escala que se coloca dentro de uma perseguição específica, obviamente a um gênero, ou dentro de uma conceituação de direito internacional como um genocídio, mas como um grande feminicídio de Estado. E com características muito marcadas. por que nós morríamos? Por que as mulheres eram mortas durante esse período? Por que poderiam ser ameaças à estrutura de poder? Poderiam ser ameaças à forma como se estrutura, passou a se estruturar mais fortemente uma sociedade ocidental fundada basicamente na figura do homem estruturando a partir dali um patriarcado que vai agregar várias características outras que vão ainda trazer mais formas de submissão das mulheres. E aí a gente pode juntar tanto a perspectiva de construção do patriarcado agregada à submissão das mulheres pela classe social e isso tem reflexo para nós. Nós sabemos que todas nós estamos sujeitas a um feminicídio. É muito difícil que nós tenhamos um ambiente de total segurança. É muito difícil. Felizmente ou felizes aquelas que conseguem ter isso. Mas o momento daquela violência ou o momento em que aquela violência acontece, ele acaba nos mostrando que estamos em todos os lugares, portanto, em todas as classes sociais. Eu estou aqui num curso de formação para magistradas e não foi à toa que no ano passado um dos mais comentados feminicídios foi justamente o de uma magistrada. E isso é tão lamentável quanto o feminicídio daquela trabalhadora da periferia que nós acabamos abrindo também lá nas páginas dos informativos e acabamos verificando. Portanto, ela recorta todas as classes sociais. Agora, por um outro lado, também é fato que o arsenal com o qual se pode lidar para fins protetivos é maior para uma mulher que esteja numa condição socialmente, economicamente mais privilegiada do que para outra. eu cheguei a comentar ainda essa... Eu acho que ainda foi essa semana, eu falo tanto por aí, gente, que às vezes eu tenho medo até ficar me repetindo. Se eu me repetir aqui em alguma coisa, vocês, por favor, já me acionem aí. Mas eu acho que foi essa semana que eu ainda cheguei a comentar. Eu tive uma cliente no escritório que mudou de país. mas, claro, e fiquei muito feliz que ela pôde fazer isso e infeliz, obviamente, pela violência que faz com que alguém tenha que se exilar, porque isso é um exílio, tem que sair. Agora, essa não é a realidade da maioria das mulheres. Portanto, nós não temos como entender que esse seja um exemplo. Ele demonstra de novo, assim como ela que é uma empresária pôde fazer isso, pegar os dois filhos e mudar, assim como a violência atingiu, infelizmente, também uma magistrada, atinge essas outras mulheres todas que estão na periferia e em tantos outros espaços, talvez ainda menos ainda ou mais ainda vulneráveis ou sujeitos à vulneração das mulheres e que vão ter, não vão ter esse recurso, um recurso para que possa fugir dessa violência. Portanto, o patriarcado se estrutura de uma forma violenta com essa violência que vem direcionada às mulheres desde lá da Idade Média, mas acrescentando outras que são elementos muito próprios para essa perseguição. então, a gente continua com medo de lá para cá, bruxas ou não bruxas continuam sendo as características do feminino marcantes para essa perseguição. E, claro, não tem como deixarmos de falar muito especialmente no nosso caso brasileiro da perspectiva de raça, ou seja, que corpos são esses que são os corpos majoritariamente eliminados pela violência feminicida, pela violência letal vinda do patriarcado, são os corpos das mulheres negras. Então, isso não é algo que pode, portanto, estar descolado da nossa realidade e que só nos mostra também pelos dados que, como eu dizia antes, não é um fenômeno desconhecido, mas é um fenômeno que foi obscurecido. a construção da lei 13.104 de 2015 e que, pela qual acabou sendo, restou sendo inserido o inciso sexto no parágrafo segundo do artigo 121 do Código Penal e que vai trazer a configuração de matar uma mulher por condições do sexo feminino, acabou provocando muitos debates, muitos debates na esfera pública de uma forma geral e no debate jurídico especificamente, porque nós tivemos nesse processo de construção do feminicídio a inclusão do feminicídio não, primeiro, como um tipo penal autônomo, o que também é recorrente em outros países, não é algo desconhecido, essa foi uma primeira opção ou foi a opção adotada legislativamente, mas como uma qualificadora, então, cuja existência está muito mais relacionada mesmo a, como eu disse lá no comecinho, a violência doméstica e familiar ou menos preso a essa condição de mulher. Pois bem, agora vamos entrar no terreno da discussão político-criminal. o que não faltou em 2015 e antes disso, e a gente agora revive isso também com a questão do tipo penal autônomo, embora eu tenha posições dispares em relação a um e outro momento, foram críticas à inclusão do feminicídio. Primeiro, aquelas, e ataques de todos os lados, nós temos a marca de sermos nós, mulheres, de sermos atacadas em todo o espectro de conservadores a progressistas. Todas as vezes que reivindicamos algo, e muito especialmente, e eu sempre falo sobre isso, porque esse é o calcanhar de Aquiles de todas as discussões que nós fazemos no campo do movimento de mulheres e do movimento, mais especialmente, do movimento feminista e, claro, das nossas discussões acadêmicas, é o direito penal. Esse é o calcanhar de Aquiles, porque há quem tenha total repulsa, há quem entenda que o direito penal vai ser uma alternativa e uma alternativa viável, acreditando ainda no poder de suas horas da pena e naquelas perspectivas que dão conta dessa característica da prevenção geral, enfim, e há quem que é maior que é por onde eu navego que tem a ideia de que, ao mesmo tempo em que nós temos que ter críticas em relação ao sistema penal e mais especialmente ao sistema de justiça criminal e ao sistema carteirário, porque essa é uma das questões que também é trazida sempre a baila quando se fala a respeito disso, mas por um outro lado também não se pode dispensar o sistema penal, o sistema de justiça criminal e o sistema carteirário como alternativas protetivas das mulheres. Então, esse é um ponto. Quero só fazer uma nota de rodapé com relação ao sistema carteirário para fazer um comentário. não poucas vezes se tem uma consideração a respeito do feminicídio ou do manejo do direito penal, o feminicídio mais especificamente, como um dos responsáveis ou das reivindicações feministas que deixam de ter em consideração o caráter seletivo do sistema de justiça criminal e de uma forma geral é o que vai trazer esse processo todo de encarceramento em massa. Normalmente, se diz isso. já se prende tantas pessoas e pessoas pretas, pessoas pobres. Então, agora, nós vamos ter o quê? Mais pretos, pobres, presos por feminicídio. Eu quero dizer que, para mim, esse argumento é totalmente falacioso. Totalmente falacioso. Os índices com os quais, de uma forma mais segura, nós conseguimos trabalhar pelo menos até meados de 2019, porque hoje, confesso a vocês, eu tenho uma dificuldade muito grande de trabalhar com os dados do DPEM, pelas modificações de metodologia e pela forma como agora os dados passam a ser colocados, do sistema prisional passam a ser colocados para divulgação pública, mas pelo menos daquilo que nós tínhamos até 2018, a divulgar em 2019, então conta que o encarceramento em massa, ele não ocorre em relação aos crimes contra a vida. Ele ocorre em relação a outros tipos penais que dão, que têm referência à guerra às drogas, muito especialmente no caso das mulheres, que têm referência aos delitos contra o patrimônio. Portanto, tentar colocar a questão da possível condenação de um feminicida no barco da discussão do encarceramento em massa, me parece que não é um argumento progressista, pelo contrário, ele é um argumento que se vale, na verdade, dar muito mais uma retórica da futilidade, eu já explico isso, uma retórica da futilidade, que é algo muito conservador. Minha nota de rodapé está ficando longa, mas, de qualquer forma, só para não deixar aqui sem uma explicação maior. Albert Hirschman escreveu há muito tempo, praticamente uns 30 anos atrás, um livro chamado Retóricas da Intransigência, no qual ele trabalha com três espécies de discurso público, de teses que são levadas ao público em relação a um determinado assunto que vai significar uma mudança. Então, quando uma mudança é apresentada, uma das primeiras, olha que coisa linda, agora sim, nossa aula fica muito melhor com aquelas que vem depois de nós, não é isso? Enfim, o Albert Hirschman traça três teses que são utilizadas como a base dos discursos para rechaçar mudanças. A tese da perversidade, a tese da futilidade e a tese da ameaça. Então, ele vai dizer na tese da perversidade que possibilidades de mudança acabam sendo rechaçadas de forma muito violenta por determinados grupos, com aquele discurso que vem de uma forma muito violenta. Isso não pode acontecer, porque se isso acontecer, nós estamos desestruturando todo um sistema, nós estamos colocando em risco toda uma história já consolidada. Enfim, isso vai servir para várias outras questões. O Hirschman não escreve no nosso campo do direito, no nosso campo das ciências criminais, ele escreve no campo da ciência política, da ciência política propriamente. O outro discurso, que seria a retórica da futilidade, é aquele que diz Ah, para que mudar? Isso aí, na verdade, não está nem atingindo o que é o verdadeiro. Então, isso aí não tem mais do que um caráter simbólico. Não vai funcionar, não adianta. E o outro, que é a retórica, que é o discurso, a tese da ameaça, que diz se isso acontecer, as consequências serão danosas. Pois bem, eu entendo que muitas vezes quando se colocam as demandas que são as demandas das mulheres com relação a esse que reconheço é o calcanhar de Aquiles ainda, embora eu tenha muito mais, eu tenho o coração muito mais pacificado com relação ao direito penal, entendendo para mim a sua paixão, a sua possibilidade de atuação, mas os discursos que vêm no sentido de dizer que o feminicídio, tanto a inclusão de uma figura como o feminicídio, ou desestruturaria um sistema que já vem sendo há muito tempo eficiente para a punição da violência letal contra as mulheres, quer dizer, tanto faz, podia ser motivo fútil, podia ser motivo torpe, para que vai ser feminicídio? Assim como um discurso que vem e diz isso é meramente simbólico, tanto um quanto o outro se vale de retóricas que são retóricas com a devida vênia aqui para usar uma expressão muito do juridiquês, são retóricas e reacionárias, ambas, ambas. Então, agora sim, fechando aqui essa nota de rodapé, eu digo, quem fala a respeito de encarceramento em massa e em algum momento chega a trazer o feminicídio ou a punição de feminicídios como uma referência que ali pode ser pensada não está se utilizando de um discurso baseado em uma racionalidade na possibilidade de produção de consenso, porque o discurso reacionário não produz consenso, porque isso não é verdade, isso não é verdade. Nós não temos esses índices que sejam índices alarmantes e uma das coisas que mais se procura também no campo, nós somos muito cuidadosos. Todas as vezes que nós precisamos manejar com o direito penal, nós discutimos e discutimos e discutimos e discutimos e quando nós conseguimos uma intrusão como essa acontecida em 2015, nós continuamos discutindo. Por quê? Porque nós queremos encontrar as melhores alternativas para que não chegue nesse ponto sinal que seja um tribunal, um tribunal do júri, a necessidade de uma decisão pelo conselho de sentença. Então, isso está dentro daquilo que nos move a pensar essas questões. Pois bem, as críticas que vieram com relação ao feminicídio, portanto, foram de todos os lados. Um deles era dizer que a criação de novos delitos ou de perspectivas de retrodescimento penal não passavam realmente de um caráter simbólico e que isso reforça o sistema penal e outras das características e outros grupos que vão dizer que, na realidade, para que feminicídio se nós já tínhamos qualificadoras que abarcam situações como essa? E situações, claro, que não mencionando as mulheres, mas que, de alguma forma, também já teriam uma punição, pelo resultado morte, ainda é agregado às demais qualificadoras de ordem, tanto de ordem subjetiva quanto de ordem objetiva. E aí, assim, essa é a nossa encruzilhada, a gente precisa tomar uma decisão. Não acho que tenha como ter de versar a ponto de dizer que a inclusão do feminicídio resultaria por si só em uma diminuição obrigatória, em uma diminuição do número de feminicídios. Agora, por um outro lado, o que não tem nome não existe. E eu volto para a primeira consideração. O fenômeno não é desconhecido, mas é o descurecido. Então, por mais que, e eu, assim, considero que seja uma retórica reacionária considerar uma retórica reacionária porque, baseada numa tese da futilidade, considerar que seja meramente simbólico, esse símbolo, agora relido dentro de uma outra perspectiva, ele é necessário. É necessário que se diga que as mulheres morrem por serem mulheres, que as mulheres morrem em função de relacionamentos que são relacionamentos violentos, que acabam chegando nesse momento fatal no qual a violência se mostra se mostra na sua maior crueza. É preciso dizer isso. E eu acho que existem vários ganhos em relação a essa inclusão. Cheguei a escrever sobre isso, eu apanhei bastante de alguns abolicionistas, de algumas abolicionistas, ainda na época, para dizer o seguinte, nós temos dois momentos que me parecem fundamentais com relação ao feminicídio, falando a partir de uma amplitude maior do nosso sistema penal. Para além da questão cultural, como eu dizia antes, a cultura impulsiona, é fato, a política criminal, mas a política criminal também, de alguma forma, modifica a cultura. para além dessa questão maior, no nosso campinho, na nossa esfera pública de discussão jurídica, e mais especialmente da esfera pública das ciências criminais, dois momentos me parecem fundamentais. O primeiro diz respeito à construção da narrativa da violência que passa a ser obrigatória em casos de violência letal contra mulheres, muito especialmente em relação à própria sociedade que se coloca num conselho de sentença. Ou seja, tem de construir essa narrativa. Essa mulher não morreu do nada, não existe. O feminicídio não é um ato que ocorre. O homicídio, em quaisquer outras circunstâncias, pode ser algo repentino, pode ser decorrente de algo que o agente remoeu durante muitos anos, de uma mágoa, qualquer que seja, e culminar com aquela morte. Pode. Mas ele é, na maior parte das vezes, num confronto, num enfrentamento, na discussão. Ele vai vir em atos que vão ser atos, ele vai vir como um ato que vai ser como um ato isolado. O feminicídio, não. Vou repetir, ele é o resultado de uma série de atos de violência. E, portanto, esses atos de violência, essa história, essa construção narrativa, jurídica, ela precisa vir para os autos. Então, já é um ganho que a gente consiga mostrar em cada um dos processos como se constrói também o próprio funcionamento do sistema de justiça em relação a isso. Recentemente, eu enviei para a Corte Interamericana de Direitos Humanos um parecer em processo penal sobre um caso de feminicídio que está em julgamento da Corte Interamericana. Eu estou chamando de feminicídio. Na época, sequer existia, até porque aconteceu na década de... a configuração da qualificadora, porque é da década de 90. E, talvez, hoje, sequer fosse considerado, teria dificuldade de ser considerado feminicídio, embora eu ainda enquadraria na segunda possibilidade de menosprezo à condição da vítima. Mas, o que nós verificamos ao longo do desenvolvimento do processo criminal, desde, antes ainda, propriamente do processo, do inquérito policial, da forma de investigação, até o momento do julgamento pelo conselho de sentença? Uma tentativa, algumas vezes, bem sucedida, porque, eu digo bem sucedida, que, infelizmente, é, de novo, com um certo cuidado, mas, porque acaba, algumas vezes, colando e resultando em impunidade, de estereotipar a vítima, de mostrar que a vítima, em algum momento, teve responsabilidade por aquele ato violento que ela própria sofreu, seja atentando contra o direito à vida daquela mulher, se ela, caso ela tenha sobrevivido e esteja presente num julgamento de uma tentativa de feminicídio, seja na violação, isso está óbvio, do crime, do crime, no crime, com relação ao direito à vida, mas também com relação ao direito à memória. se essa mulher já tiver realmente tido a vida ceifada. Então, entre o direito à vida e o direito à memória, nós temos sempre violações do sistema de justiça quando a narrativa se constrói não pela perspectiva de atos de violência, que eram atos de violência marcados por uma tentativa de controle, de um controle fundado numa lógica patriarcal de posse e que chega nesse momento lá para a decisão dos integrantes do conselho de sentença, das integrantes do conselho de sentença. Então, por mais que isso tudo reflita para nós uma, claro, é uma mazela porque somos o quinto país no mundo que mais mata mulheres, por um outro lado, dentro desse contexto do nosso contexto de sistema de justiça, isso marca a história de cada mulher e marca, portanto, a história de todas nós, de todas aquelas que perderam a vida. Então, eu acho que a, por mais que se tenha críticas com relação ao feminicídio e que talvez, juridicamente, ele pudesse ter no seu, no seu âmago uma resposta a partir de outras qualificadoras, ele não daria esse nome e esse outro funcionamento ao sistema. Nós estamos há muito tempo buscando construir formas de investigação e de persecução penal em relação aos crimes de gênero. E o que mais se tem, e o que melhor se tem demonstrado é a nossa inaptidão em vários sentidos em relação à violência de gênero. Então, tratar disso, dizer que eu preciso entender como, aliás, que nome essa violência tem, é dizer que eu preciso investigar essa violência de uma outra forma, que eu preciso entender a complexidade desse fenômeno no momento em que, já apresentada a denúncia, a percepção penal segue. Portanto, não me parece que haja aqui nenhuma um cabimento de qualquer retórica, que seja uma retórica da total ameaça a uma estrutura, a uma estrutura do próprio sistema que já daria conta disso. É fundamental, o Estado precisa ter essa responsabilidade com relação a essa resposta, a sociedade tem de ter responsabilidade com relação a essa resposta, também, e isso precisa se dar através de determinados mecanismos. A gente está conseguindo mostrar que as mulheres morrem, volta de novo lá para a pandemia no Brasil por serem mulheres, porque a gente tem um nome para dar. Portanto, aqui nessa encruzilhada, eu não tenho mais dificuldades de dizer que nós temos que admitir que não de uma forma pejorativa o feminicídio representa algo simbólico ou dentro de uma retórica de futilidade ele é algo simbólico, mas que ele é algo simbólico sim no sentido forte da palavra de ser o desnudamento dessa violência conhecida. Eu vou me valer aqui para complementar ainda essa ideia dizendo que o direito penal como diz o próprio professor Luiz Ferraioli isso não é nenhuma feminista que diz é Ferraioli ele existe para a proteção dos mais fracos contra os mais fortes. Essa perspectiva ela é uma perspectiva fundamental embora ele acabe jogando isso dentro de um sistema não é que o nosso objetivo não é o objetivo da nossa aula dentro de um sistema just positivista que acaba entendo eu aniquilando essa diversidade essa possibilidade de analisar as questões mais específicas que são relativas a gênero relativas a raça ou mesmo relativas a classe ele até joga isso tudo para um campo ideológico mas o princípio fundamental a existência de um direito penal é a proteção dos mais fracos contra os mais fortes então historicamente as mulheres são o polo mais fraco historicamente a violência a violência contra as mulheres a violência de gênero e essa violência letal ela ela é tão forte ela é tão significativa que ela acaba mostrando uma face de um direito fundamental que é exclusivo das mulheres eu cheguei a escrever sobre isso o direito à proteção em relação à violência ele é um direito fundamental exclusivo das mulheres mas como assim um direito fundamental exclusivo das mulheres direitos fundamentais não são de todos e todas direito à vida direito a dirigir enfim existem dois um deles eu não vou tratar mais na minha perspectiva mas esse especialmente é um direito exclusivo das mulheres é um direito fundamental exclusivo das mulheres por quê? porque não existe uma violência contra as mulheres do nada do hoje do 2021 do junho de 2021 existe uma violência que é milenar se não é milenar é secular portanto o reconhecimento das mulheres como um polo mais fraco que justifica sua proteção pelo direito penal e portanto quando nós damos nome para isso e dizemos essa violência letal ela tem nome é feminicídio essa mulher morreu por ser mulher nós estamos dando aqui a possibilidade de uma construção de narrativas de violência que nunca foram antes construídas esse é o nosso eu acho que é o nosso ganho o nosso momento histórico como eu disse a vocês eu acho que tem dois ganhos fundamentais com a inclusão do feminicídio esse é o primeiro o outro diz muito respeito a uma das das minhas a um dos chapéus que eu uso agora tira aqui um chapéu de advogada e integralmente o chapéu de professora porque isso nos obrigou a falar sobre violência contra a mulher na academia isso trouxe uma obrigação ah mas já não tinha a lei Maria da Penha é mas circunstancialmente lá num pontinho específico até porque a lei Maria da Penha não é uma lei de natureza penal a lei Maria da Penha é um complexo de políticas públicas dentre a o qual está em disposições gerais previsto um mero aumento ah mas é aumento de pena mas é um mero aumento de pena no caso da lesão corporal de natureza leve e no campo do processo penal a interdição das medidas desencarceradoras da 9099 que verdadeiramente vulgarizavam a violência contra as mulheres ponto ela é na verdade um grande complexo de políticas públicas então academicamente dentro dos currículos a lei Maria da Penha ela entra como uma das leis como um dos pontinhos a ser tratado lá num determinado momento eu já nem lembro mais que é de leis especiais processo penal leis especiais e tal agora minhas amigas homicídio todo mundo tem que tratar ninguém passa pelo direito penal sem falar do 121 não é possível pular esse capítulo dos crimes contra esse título dos crimes contra a vida não é possível pular esse capítulo do homicídio não é possível então por mais que nós tenhamos algumas considerações que são considerações ainda muito superficiais para usar um termo muito gentil muito superficiais a respeito do que é o feminicídio o fato é ninguém mais neste país passa por uma faculdade de direito e não adianta e na verdade não é só passar pela faculdade de direito qualquer um qualquer uma que esteja na área criminal tem que reler o 121 com esse parágrafo segundo e as inclusões com esse inciso e o parágrafo segundo com essas inclusões isso é um ganho de mudança de mentalidade porque nós somos formadas e conformadas dentro de um sistema de produção de conhecimento que nos alija de todas as discussões que dizem respeito a gênero até mesmo quando os tipos penais são específicos de gênero a forma como se trata o aborto o infanticídio mesmo o caso ainda de violência sexual então do estupro da exposição de materiais de fotos da importunação sexual agora ainda assim nós somos tratados como objetos então isso acaba trazendo essa referência a gente precisa falar da morte de mulheres na cadeia não tem como não falar então isso é o mínimo necessário todos os manuais de direito penal foram revistos tendo que incluir essa matéria em específico então eu acho que a gente tem dois ganhos fundamentais com a inclusão do feminicídio esses ganhos eles não podem ser desconsiderados porque eles têm de mudar eles têm de mudar a mentalidade então vocês podem me dizer o seguinte ah mas professora o ensino ainda continua sendo bastante conservador e eu vou dizer é verdade continua mas por um outro lado ainda vou me ancorar nessa nessa obrigatoriedade de ter de falar sobre esse tema então e de buscar pelo menos informações a respeito disso pode ser realmente e eu sei das críticas porque acabei escrevendo também sobre isso e sofrendo lá as críticas isso é meramente simbólico nós temos que mudar os currículos das universidades das ciências criminais independentes de novas criminalizações e tal mas na realidade trouxe efeitos que são efeitos positivos sim nós não podemos admitir que não se trate desse assunto a partir da inclusão no sistema dentro do nosso ordenamento jurídico outro ponto importante a ser mencionado também é que o estado passa a ter claramente uma obrigação de dar uma proteção que seja uma proteção exciente uma coisa está diluída todos morrem por motivos motivos todos morrem uma outra coisa é as mulheres morrem por serem mulheres portanto a proteção aqui é obviamente uma proteção que vai ter um reflexo mais adiante lá no momento do julgamento mas que passa a nos referir a tudo que é o anterior volto de novo a dizer o nome desse curso é avaliação de risco a gente não está falando de avaliação de risco se a gente não estivesse falando de feminicídio claro que nós poderíamos estar falando de outras formas de violência que também demandam obviamente também demandam aliás uma das formas de prevenir o feminicídio é uma boa avaliação de risco mas é isso a gente está falando de possibilidades que são possibilidades de mudança de todo um percurso e portanto a resposta ela não pode ser uma resposta deficiente só que nós ainda temos um reflexo exterior para o exterior do sistema penal porque tudo exige políticas públicas integradas então se por um lado para proteger a vida de uma mulher é necessário que se tenha num determinado momento para edição de aproximação para edição de contato ou eventualmente até mesmo uma prisão preventiva também se exige de parte do poder executivo da estrutura de segurança pública formas de garantir que essas medidas protetivas elas sejam eficazes ou mesmo que num determinado momento quando este agressor esteja fora do sistema prisional por qualquer motivo que seja que se garanta a segurança daquela mulher portanto a proteção que a gente precisa enxergar aqui ela é uma proteção que jamais pode ser deficiente então ela cobra do poder judiciário ela cobra do poder executivo também nesse caso aqui o poder legislativo até cumpriu a sua tarefa até aquele momento ali então o complexo de políticas públicas que está ao redor do reconhecimento do feminicídio ele precisa ser sim um complexo extremamente bem estruturado porque senão a responsabilização é de todos de todos esses esses órgãos que estão sendo negligentes em relação à violência contra a mulher esse ponto me parece também de extrema relevância porque a estrutura de violência contra a mulher ela mostra que existem fatores de risco agora os fatores de risco não são a causa da violência contra a mulher a causa da violência contra a mulher é a discriminação é a forma como as mulheres são subjugadas subordinadas submetidas dentro de um sistema de custódia que vai da família até o próprio Estado portanto reconhecer isso é reconhecer que compete a vários órgãos dessa proteção então o feminicídio ele escancara isso porque o seguinte essa mulher pode morrer se eu não disser que é um feminicídio como é que eu vou ter uma patrulha Maria da Penha uma ronda Maria da Penha seja o nome que isso está pulverizado dentro de uma característica de letalidade de letalidade altíssima como existe nesse país não é qualquer letalidade então acho que é fundamental que a gente pense o feminicídio como o título da aula que vocês me sugeriram fosse esse terminologias e conceitos é de pensar a respeito dessa natureza do feminicídio como fundamental para a nossa para a nossa estrutura e eu vou dizer a vocês eu acredito que nós ainda temos algumas questões a serem discutidas a respeito da configuração desse do feminicídio eu não tenho ainda muito claro se nós vamos chegar a um bom termo e agora que talvez seja a parcela que compete ao poder legislativo ainda a um bom termo com a escolha do tipo penal autônomo não creio que existem questões existem questões aí que são questões bem complicadoras agora por um outro lado existe uma ação e é uma ação que é muito própria do crime que é de matar a mulher por ser uma mulher e o resultado é a morte da mulher e existe um nexo de causalidade que é o que? Esse sistema de opressão e só criminaliza seletivamente também ou seja ele só pune seletivamente se ele não punisse seletivamente se isso não fosse algo escancarado nós não teríamos que ter recorrido ao Supremo Tribunal Federal para 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 requerer a declaração de inconstitucionalidade de uma tese como a legítima defesa da honra em casos nos casos de mortes de mulheres é óbvio que ele é seletivo isso mostra esse caráter de seletividade um sistema que admite a possibilidade da morte de uma mulher ser considerada legítima porque um homem sofreu um surto de ciúmes ou seja quando ele passa daquele momento que é o momento do controle para o momento da destruição porque esses são como a literatura internacional acaba também nos apresentando nacional e internacional os dois grandes estágios no caso do feminicídio que é o controle ele persegue ele verifica as redes sociais dela ele tem ciúmes excessivos e ciúmes tem que ser compreendido com esse sentimento de fóssego até o momento em que ele passa para a destruição mesmo que é a morte dessa mulher nós temos como colocar isso de uma forma separada desse dessa estrutura que é estrutura própria do tipo nós temos uma ação nós temos um resultado nós temos um nexo de causalidade aqui tem uma pesquisa realizada aqui no Distrito Federal recentemente publicada dentre as autoras e o autor está o Tiago Piero Bon promotor de justiça aqui e que é uma pesquisa fantástica com processos eu posso estar enganada mas enfim com processos entre 2016 e 2017 posso estar enganado nos anos mas enfim nesse período nesse lapso de tempo aqui no Distrito Federal que é um lugar minúsculo que todo mundo sabe mas que tem índices alarmantes de feminicídio em relação a outros lugares da federação e uma das um dos dados trazidos tem vários dados trazidos que são muito importantes esse artigo está publicado na revista dos tribunais e que o o que ele e elas trouxeram como referência é que 88% dos casos de feminicídio dos processos que eles analisaram tinham como um dos fatores de risco o ciúme excessivo gente é 88% nós temos vários outros fatores de risco vários outros foram elencados mais de 20 22 fatores de risco então tem vários fatores vários vários na sequência aliás do ciúme o que que vem separação disputa de guarda os processos que estão correndo lá na vara de família a gente precisa muito conscientizar quem trabalha nessa área de família eu não sei até onde o nosso trabalho na seara criminal é tanto de enxugar gelo porque lá na seara de família tem muita tarefa para ser cumprida que não está sendo cumprida e olha eu estou falando do sistema não estou falando do juiz ou da juíza que tem muitas dificuldades de compreender a violência doméstica familiar mas eu estou falando de todo o contexto do ministério público e também da advocacia até porque se tornou aqui já um dos meus assuntos obrigatórios falar sobre violência processual e violência processual é diferente da violência institucional se juiz ou juiz o ministério público pratica violência institucional em relação às mulheres a violência processual é praticada pelos membros da advocacia porque quem escreve nos autos de um processo que aquela mulher está mentindo que aquela mulher é uma esbanjadora que aquela mulher está praticando alienação parental são os advogados e os advogados então aquele lugar com todo o respeito aos que são feministas enfim aos colegas aos colegas de você também enfim as gentes que vivem neste mundo do direito de família nós precisamos conversar vamos sentar aqui vamos conversar porque o que chega lá os dados estão mostrando o que chega aqui no criminal é muitas vezes e os índices se eu tivesse mais tempo aqui de abrir aqui eu até procuraria aqui as tabelas que eles fizeram os índices de violência letal marcados como marcados com a separação como um fator de risco estão comprovados aí pelos dados então se não resolve o negócio lá na família acaba de uma forma satisfatória porque não é só aquela coisa de separar ou então de não compreender que ah houve lá no juizado de violência doméstica e familiar um procedimento que deu que concedeu uma medida protetiva e aí aqui na vara de família tem guarda compartilhada eu agora estou numa nota de rodapé aqui tá gente deixa eu só extravasar isso mas eu não compreendo violência doméstica e familiar e guarda compartilhada numa mesma sentença uma frase não consigo compreender não consigo compreender porque existe existe um nível de violência que sempre vai atingir as crianças e os adolescentes não tem como então isso é uma de uma de uma uma assistematicidade pra dizer o mínimo não tem não tem não tem razão lógica né sistemática lógico sistemática em uma decisão que busca proteger a mulher e outra decisão que diz agora você tem que acertar a sua vida com este seu agressor para que ele possa ver os filhos de uma forma adequada para o bem e para a proteção da criança que é algo que eu não consigo compreender então de vez em quando até eu penso assim agora vi a Tereza ali também fazendo um sinal de afirmação porque de vez em quando eu penso assim é porque eu sou muito porque eu sou criminalista eu não consigo entender isso eu não consigo entender isso então essa essa esse ato específico essa ação ação é matar uma mulher porque é mulher que era o resultado é o resultado morte e o nexo de causalidade é esse sistema e a gente faz o que? a gente constrói isso essa narrativa ao longo do processo da investigação até o momento que chega lá para o julgamento de vez em quando não esgota no tribunal do júri porque tem que por instâncias superiores não foi a toa que a gente teve que entrar com a DPS em função de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que acabou inocentando o réu de Minas Gerais por conta de entender que o Ministério Público não poderia recorrer numa decisão contrária à prova dos autos mesmo num caso de num caso de absolução então eu acredito que a gente tem aqui um bem jurídico que é um bem jurídico fundado nesse ato feminicida e que vai ter correlação direta com a construção de todos os estágios de violência e aí assim nós aprendemos isso com a Lenora Walker a respeito dos estágios que são da tensão da tensão máxima até chegar na reconciliação e enfim na sequência disso numa possibilidade de risco extremo para o resultado morte não tem como falar a respeito do feminicídio sem pensar nisso ou seja nós estamos dentro de um contexto de discussão da morte de mulheres que demanda entender que uma rede de apoio ela é fundamental e que existem limites obviamente para o sistema de justiça criminal um sistema de justiça não constrói uma rede de apoio para aquela mulher especificamente constrói uma rede de apoio que é fundamental dentro de uma estrutura que é estatal então como o juizado de violência doméstica e familiar começa a lidar com a demanda que vem já diretamente da polícia civil agora mais especialmente com o formulário de avaliação de risco porque lá é o lugar próprio que até pode ser feito por outros mas lá é o lugar próprio para a aplicação desse questionário para chegar a uma decisão de uma magistrada a respeito da concessão ou não concessão de uma medida perspectiva que pode determinar realmente a morte ou não a inexistência dela a morte ou não de uma mulher então esse ponto ele é um ponto importante agora a rede social de apoio das mulheres ao redor disso que a família que são as pessoas que estão no trabalho eu acredito que ela também precisa estar dentro da nossa da nossa esfera de preocupação embora não seja com o que a gente consegue lidar ou que não é uma tarefa que a gente vai conseguir vencer a gente vai conseguir vencer como eu dizia lá no começo com a responsabilidade que cada um e cada uma tem quando ouve um grito ou quando sabe de alguém na sua no seu no seu círculo que está sofrendo violência e que talvez não perceba essa essa mesma violência mas por um outro lado de ter essa essa construção a partir do que é o feminicídio e não o feminicídio a gente acabou tendo uma diferenciação também nessa terminologia na nossa na nossa legislação acho que o feminicídio acabaria tendo um conceito muito mais amplo um objeto muito mais amplo de debate penso que e aí para que a gente possa ter uma meia hora final pelo menos de debate que eu falo demais eu fico olhando ali o relógio vai tocando e eu vou lembrando de coisa para falar e acabo 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 deixando acabo deixando pouco espaço para o debate mas penso que a gente precisa ampliar a gente precisa discutir eu sei que nós avançamos muito de vez em quando alguma uma ou outra pessoa acaba compreendendo mal que ampliar o próprio conceito de feminicídio de alguma forma deixa de dar a luz exata onde ele mais acontece agora eu acho que é importante também que a gente que a gente diga o seguinte os próprios dados da Organização Mundial de Saúde mostram que 38% da violência de gênero é decorrente da violência doméstica e familiar e isso significa dizer que o restante os outros 62% são de outras violências a gente precisa tentar essas outras violências e eu acho que o que a violência doméstica familiar ela acabou trazendo para nós por esse complexo que é a lei Maria da Penha e a instituição dos juizados e uma forma de interpretação da lei de uma forma geral nessa incluída a lei penal e a lei processual penal é nos mostrar que a gente pode utilizar isso como paradigma para as outras formas de violência então eu acredito que nós precisaríamos trazer para dentro da nossa legislação e assim tem alguns projetos a terem não ainda nem discussão mas o feminicídio político o feminicídio por orientação sexual identidade de gênero claro eu não faço uma distinção entre mulheres cis e mulheres trans para os fins de feminicídio mas penso que nós temos um complicador sim pela forma como restou taxativamente previsto o tipo penal porque nós temos na história da legislativa de construção desse tipo penal um rechaço a palavra gênero e a inclusão da palavra sexo ou seja um rechaço a um conceito gênero e a inclusão de um conceito sexo sexo diferencia mulheres biológicas nós já abandonamos há muito tempo essa diferenciação entre mulheres cis mulheres trans por um critério meramente biológico mas o legislador fez isso conservador mas fez foi o legislador fez e eu acho que existe um problema nesse tipo penal com relação a isso volto a dizer não tenho dificuldade de construir se a violência é uma violência de gênero e é uma violência que se dá em relação a mulheres cis e mulheres trans mas o tipo penal se vier o tipo penal ou mesmo a qualificadora com essa com uma definição que seja uma definição bem mais ampla eu acredito que seria mais adequada e adequada para abarcar as questões de orientação sexual aliás para abarcar adequada para abarcar adequada para abarcar as questões de orientação sexual diluir qualquer dúvida com relação a identidade de gênero incluir intolerância religiosa e incluir também as questões de natureza política de natureza política ideológica a gente não tem um contexto de violência política em relação às mulheres que não seja marcado justo por isso por serem mulheres é uma forma de violência diferenciada da violência que os homens sofrem são formas de ameaça diferente daquelas que os homens sofrem o debate público entre os homens é um debate público pode ser duro mas é um debate público o debate em relação às mulheres normalmente reflete na esfera privada na sua construção moral ou seja quem era essa mulher e aí assim não tem como não ter como o paradigma fundamental vou usar o termo feminicídio de Marielle porque era uma mulher uma mulher lésbica uma mulher da periferia uma mulher preta então é Marielle morre em função da sua do seu mandato ou da mandata que era o nome mas ela morre por características de ser mulher de ser uma mulher na política e eu acho que a gente precisa precisa aprofundar um pouco mais nesse sentido os tempos são são difíceis qualquer mexida na legislação dá o mesmo tamanho e não por e não à toa que até agora e muito especialmente de 2018 pra cá 2019 nesses praticamente 12 anos a lei Maria da Penha permaneceu em colome porque era uma resistência muito grande e eu mesma fiz várias vezes colocações nesse sentido eu acho que podia aprimorar aqui e ali mas eu não mexeria mas eu não mexeria porque o temor era muito grande a discussão foi muito grande a gente não teve lei Maria da Penha por uma porque o legislador e vou usar o termo não masculino o legislador brasileiro quis porque o estado brasileiro quis não se lembra a lei Maria da Penha porque teve uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos já não ia ter mais como fazer aliás já não ia ter mais como continuar como estava ia ter como fazer ter que fazer desculpa ter que fazer então mexer ali ia ser um complicador então a possibilidade de desnaturar a lei ela é ela é muito grande agora são riscos que também nós precisamos em alguns momentos enfrentar eu preciso enfrentar as discussões do que simplesmente fechar falas porque eu prefiro estar no debate prefiro estar no debate porque nesse dentro desse desse contexto é possível pelo menos tentar trazer argumentos que sejam argumentos um pouco mais racionais eu acho que tem algumas coisas que dizem respeito ao feminicídio que hoje estão sendo propostas e que acabam sendo eu acho que não só contraproducentes mas que são ineficazes e agora sim com isso realmente eu encerro acho que tem algumas das propostas que são as propostas de ampliação de tempo para cumprimento de progressão de regime acredito que tanto a proposta mesmo de ampliação de ampliação da pena e a proposta de relativa a proibição da saída temporária essa última para mim ainda é mais marcada primeiro com relação ao aumento de pena não existe nenhum dado criminológico que mostre que aumento de pena significa maior segurança não existe nenhum dado confiável nesse sentido e por outro lado pensando com a cabeça conservadora se o argumento é porque o argumento legal é esse da ressocialização quanto mais tempo a pessoa permanece dentro do sistema carcerário menos possibilidade de ressocialização ressocialização reintegração todas as teorias então ele não é um argumento válido ele não é segunda questão não existe não existem esses dados com relação a todas as espécies de crime mas muito especialmente ele tem menos ainda influência o caráter de suas olhos da existência da pena em previsão geral um crime como o feminicídio feminicídio não faz cálculo a respeito a respeito da quantidade de pena ele não faz isso então assim como a gente não pode entender claro obviamente não pode entender que houve naquele momento uma um simples apagão de maneira que aquele a gente não tinha consciência suficiente para compreender o caráter ilícito da sua conduta não se trata disso ele sabia o que ele estava fazendo mas ele não faz esse cálculo por tanto aumentar a pena não vai resolver e assim na mesma sequência ainda desse caráter da de suposto de ressocialização quanto mais tempo para a progressão de regime pior também e eu não estou nem falando do nosso sistema carcerário que é esse caos estou falando em qualquer sistema para mim funcionaria em qualquer sistema aqui como na finlândia porque é isso quanto mais tempo de aprisionamento a gente vai ter muito menos possibilidade de uma reintegração e por fim com relação a saída temporária eu acho que esse é um ponto aqui que a gente pode usar aqui como um ponto central para a nossa discussão e a sinalização aqui da nossa discussão sobre o feminicídio porque a discussão a respeito da saída temporária eu acho que ela nos coloca aqui a devida importância da avaliação de risco e da de uma avaliação de risco que não se circunscreve a um determinado momento processual ou talvez um momento da vida daquela mulher tem que durar todo o processo mais do que o processo talvez todo o cumprimento de pena e talvez agora a vida daquela mulher poxa mas como assim aí vai ter que conceder a medida protetiva que vai durar a vida inteira da mulher a análise de risco está mostrando isso tem risco que não vai ser se resolver ao longo do processo e a medida protetiva vai ser necessária ao longo da vida bom mas e aí como é que a gente faz? de novo a gente não vai imaginar que nós vamos conseguir no sistema de justiça criminal resolver uma questão que demanda políticas públicas maiores então é o seguinte em algum momento esse agressor vai sair seja por uma saída temporária eu prefiro que nós tenhamos políticas públicas efetivas de proteção das mulheres com a concessão de medidas positivas com o patrulha Maria da Penha com o botão do pânico com uma série de outras medidas que possam ser eficazes do que simplesmente dizer não ele não pode ter saída temporária porque essa outra alternativa ela é uma alternativa primitivista que não nos que não nos traz nenhum ganho pelo contrário nos coloca a dor no calcanhar que é justamente o nosso como eu dizia antes o nosso o nosso ponto trato sempre a nossa discussão então a respeito do direito penal então nesse sentido eu até eu aproveitaria o debate né inclusive pra pra dizer que o exemplo da saída temporária que se quer legislativamente agora alterar com a sua proibição nos casos de violência doméstica é o que mais justifica aliás o que mais justifica o nosso discurso de cobrança de políticas públicas efetivas pra além da terra penal isso é o que mais mostra pra gente porque em algum momento ele vai sair com saída temporária ou não então melhor evitar que ele se torne alguém pior porque o sistema de justiça o sistema carcerário ele não eu não acredito nisso eu agora falando não acredito no seu caráter intersocializador agora por um outro lado ele não pode ser animalizador e é isso que ele faz então quanto mais a gente deixa a pessoa lá menos aquela pessoa tem condição de sobreviver fora daquele sistema em uma condição de sanidade mínima que ninguém mantém a sanidade dentro de um lugar como aqui lugares como esses que nós temos espalhados pelo Brasil então acho que está aí um ponto interessante para a gente pensar como nós temos criado alternativas que são alternativas viáveis que mudam cultura que tem outra perspectiva política criminal e que precisam ser mais mais debatidas sabe acho que fico por aqui então bom 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 mais uma vez bom dia professora soraia bom dia as minhas colegas daniele tereza bom dia a todas e a todos que nos assistem eu vou fazer uma breve descrição da minha pessoa eu sou renata sou juiz auxiliar da capital trabalho na vara de violência doméstica central tenho 43 anos sou uma mulher branca tenho os cabelos claros mais ou menos na altura do ombro hoje estou vestindo uma blusa de linha cinza um óculos de armação escura estou aqui na falo do escritório improvisado da minha casa e integro a comércio junto com as minhas colegas a tereza a daniele a rafaela e a doutora maria de lourdes e quero dizer a professora soraia que a sua fala quando você disse todas nós estamos sujeitas ao feminicídio essa frase me impactou bastante e nos traz nos reforça a necessidade de pensar realmente em políticas públicas para evitar políticas públicas de atuação a rede de apoio para evitar que esse complexo de violência chegue ao seu ponto máximo que é o feminicídio e falando em feminicídio eu gostaria de fazer uma pergunta a senhora que é a seguinte no tribunal do júri como que nós poderíamos compatibilizar o direito à plenitude de defesa que é um direito constitucional das decisões do tribunal do júri com teses da defesa que visam estereotipar a vítima como compatibilizar a plenitude de defesa quando o juiz no plenário do júri proíbe que a defesa utilize esse tipo de tese evitando-se a estereotipação estereotipos das vítimas renata muito obrigada por essa questão porque essa questão remete diretamente à discussão que nós fizemos no supremo tribunal federal eu acho que tem algumas de novo retóricas de intransigência aí que são levantadas em relação a isso eu acho que não existe uma necessária contraposição entre plenitude de defesa e a proibição desse discurso por quê? porque a tese da legítima defesa ela não é qualquer discurso ele é um discurso de ódio o supremo tribunal federal não interditou o discurso a liberdade argumentativa o exercício da defesa o supremo tribunal federal interditou o discurso de ódio porque quando é levantada uma tese sobre isso e aí tem um outro argumento que vem e diz assim ah mas independente de ser levantado pela defesa o jurado ou a jurada pode ser machista e entender que realmente aquela mulher era uma mulher que não merecia a proteção penal e que portanto a violência que sofreu é uma violência que admissível uma coisa é entender que o conselho de sentença ele reflete parcamente vamos falar a verdade parcamente a sociedade que a gente sabe muito bem que não é assim algo tão plural e tão democrático até porque nem todo mundo vai pra dentro do tribunal do júri existem determinados lugares onde você sabe é porque existem questões muito pragmáticas como é que você vai montar se tem seu servidor público maravilha servidor público isso não tem problema vai fazer uma justificativa pra quando no momento que for convocado ou convocada então vamos lá bom mas o tribunal do júri é parcamente a representação da sociedade a nossa sociedade é uma sociedade autoritária é uma sociedade machista é uma sociedade classista é uma sociedade racista é uma sociedade lgbtifóbica é uma sociedade capacitista portanto se a gente pensar tudo isso a gente vai tirar de repente alguém um pouquinho mais progressista lá que você está no tribunal e essas pessoas que vão estar dentro desse senso comum desse autoritarismo introjetado que está no DNA da Constituição brasileira esse é um ponto o outro ponto é suscitar incentivar esse ódio que está no interior de cada uma dessas pessoas isso pra mim já é uma outra questão com todo respeito aos meus colegas e as minhas colegas advogadas e advogadas de tribunal de júri porque no momento em que alguém se coloca ali como defensora ou defensora e traz uma tese como essa ele não está se valendo desse autoritarismo ele está incentivando essa característica autoritária e eu acho que essa incitação ao ódio ela não é admissível e eu vou dizer a vocês que ela não é admissível por uma até por uma questão legal eu não vou nem dizer ética porque a gente tem um código de ética da profissão como todos e todas nós temos no campo da advocacia mas eu até fiz um debate uma conversa interessante com a Marcia Tiburi sobre isso porque a Marcia é filósofa e aí eu queria saber esse negócio no campo da filosofia enfim que é o que eu tenho lido muito nesses últimos tempos mas eu não quero nem falar a respeito da ética e de uma ética corporativa que os tribunais de ética apresentam mas eu vou dizer o seguinte o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil diz que a Ordem dos Advogados do Brasil existe para a defesa dos direitos humanos e isso reflete no exercício da nossa profissão assim como eu entendo que nenhum colega pode utilizar de expressões que sejam desabonadoras em relação à parte contrária por um dever de respeito humanidade de respeito e urbanidade que está previsto na lei amigo desculpe você não tem que ser educado porque você quer ser educado porque é legal sua mãe te educou educar te educou bem para aquela coisa bem patriarcal a sua mãe te educou bem não você tem que ser educado porque a lei está te mandando então ponto então essa essa é uma eu acho que esse é um debate que acaba vindo de uma forma enviesada porque parece que se quer limitar a defesa porque eu não consigo compreender uma defesa que diga que uma mulher tinha que uma mulher deveria morrer por conta do ciúme daquele homem isso não é tese de defesa isso é discurso de ódio isso é dizer que ela merecia morrer e aí eu volto de novo para o começo da nossa aqui da nossa da nossa conversa em que eu dizia nós morremos por sermos mulheres há muito tempo então é a mesma coisa que dizer essa mulher merece a fogueira por que essa mulher merece a fogueira porque é uma bruxa aí essa outra aqui ah isso daí mereceu morrer porque afinal de contas traiu e ele ficou enciumado e portanto ele quis lavar a honra com sangue isso é tão absurdo e por isso mostra inclusive para mim uma estagnação medieval no campo do processo penal nós falamos muito de inquisição que vai trazer inclusive a nomenclatura do nosso sistema do nosso sistema processual o sistema processual inquisitorial o sistema processual ao qual a que se controforia ele como sistema acusatório então nós queremos muito um sistema acusatório porque o nosso sistema é um sistema inquisitorial por mais que não se tenha óbvio o paralelo direto mas a inquisição é a marca fundamental para que se entenda esse sistema inquisitorial pois bem o sistema foi e continua sendo inquisitorial para as mulheres e ainda que ele venha a ser acusatório com as modificações que podem existir com a inclusão de juízo de garantias e tudo mais se ele continuar funcionando dessa forma vai continuar sendo inquisitorial para nós e não vai mudar portanto a discussão a respeito agora vocês me permitem só aprofundar aqui só um pouquinho mais vou falar só um pouquinho mais a discussão a respeito de um caráter democrático do processo penal ela não parte única e exclusivamente da mudança legislativa porque para nós não vai fazer diferença se nós tivermos um juízo de garantias ou não tivermos e eu sou defensora dos juízos de garantias ponto mas não vai fazer diferença se a mentalidade for exatamente a mesma que conduza a entender que é possível utilizar isso como tese de defesa eu gostaria muito gostaria muito que nós tivéssemos ou melhor que nós aproveitássemos essa oportunidade aberta pelo Supremo Tribunal Federal como uma oportunidade de crescimento como uma oportunidade de reconhecer esse discurso de ódio que não é admissível que nós tivéssemos a possibilidade de reconhecer no caso da advocacia os limites éticos de uma atuação profissional quem tem na mão como única carta de defesa a legítima defesa da honra desculpe não tem uma defesa para a solução trabalhe conscientemente nós não somos eu pelo menos eu pelo menos não sei com relação a vocês ainda na época que estavam na faculdade antes de escolher a magistratura mas na época de faculdade o que me ensinaram foi que nós precisamos conversar com os nossos clientes com os nossos clientes e optar pela melhor defesa ainda que não seja uma absolução que possa ser uma diminuição de pena a gente não está dizendo que tem que condenar esse homem a 50 anos de prisão claro tem que levar em consideração concretas do caso mas a gente não está dizendo isso a princípio o que a gente está dizendo é que precisa ser uma pena que seja justa e que seja adequada e enfrentar eu acho que esse debate eu acabo sofrendo muito né por dizer isso que eu digo mas eu não acho que eu preciso enfrentar esse debate porque tem vezes que vai existir uma condenação porque a absolução é injusto a absolução não é sempre a realização da justiça então e esse é o sistema que nós temos quem sabe num outro momento da história da humanidade estejamos em outro nível social econômico e até espiritual para que a resolução de conflitos não precise ser talvez não exista o conflito mas se existir a resolução de conflitos não precisa se valer do direito penal mas aqui ela está precisando não tem uma 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 outra resposta que não seja uma resposta penal não consigo tirar o crime em si assim como não consigo tirar o estupro os crimes contra a dignidade sexual de uma forma geral muito especialmente o estupro da espera penal então se por um acaso a única tese de defesa é essa então não tem uma tese de defesa pleiteia de demissão de pena deve haver outras circunstâncias que façam com que se reduza aquela e se chegue a uma pena que seja justa e adequada e aí só Renata para fechar também uma outra crítica que se faz muito agora falando muito especialmente da decisão do Supremo Tribunal Federal é de que a posição político-criminal dos ministros e das ministras do Supremo Tribunal Federal fazem com que a gente não tenha uma confiança então agora porque eu já ouvi isso eu vou reproduzir aqui porque eu já ouvi isso de colegas advogados agora juiz vai dizer o que eu posso dizer ou não posso dizer no tribunal vamos lá uma coisa é uma crítica que você pode ter em relação às posições políticos-criminais dos membros do Supremo Tribunal Federal eu não concordo com todas as posições políticos-criminais de todos e agora menos ainda e agora com a saída do ministro Marco Aurélio eu não sei o que vai acontecer da lita de antes talvez menos ainda não concordo com as posições políticos-criminais de muitos e muitas que estão ali agora a gente não pode confundir a posição político-criminal de cada ministro e cada ministra com a função do Supremo Tribunal Federal de ser um guardião da Constituição nós fomos ao Supremo Tribunal Federal buscar uma resposta para uma pergunta que não é uma pergunta simples é uma pergunta complexa mas que se resume no seguinte é possível que uma tese da legítima defesa da honra seja adequada nos marcos de uma Constituição que fala de dignidade da pessoa humana? É isso é compatível com a dignidade da pessoa humana? A pergunta ela se resume nessa frase só só isso que o Tribunal Federal vai dizer não, isso aqui não se quadra com a dignidade da pessoa humana então eu não estou discutindo ali se juiz ou juiz não vai me dizer o que eu posso falar ou não posso falar existem limites que são limites de atuação exercício da profissão uma outra no próprio exercício da profissão e na defesa no âmbito da legítima defesa agora uma outra coisa é o limite constitucional porque aquele ou outro juiz lá é um autoritário ou autoritária enfim pode acontecer só que aí se for um autoritário ou autoritária seguramente o discurso da Constituição Federal não vai ser o que vai utilizar para obstaculizar o discurso então ele vai usar um outro que com certeza vai redundar numa novidade mas esse da inconstitucionalidade isso a gente tem que ter um mínimo de concordância porque a Constituição ele é o mínimo dos acordos que nós fizemos para a estrutura de um Estado democrático de direito então pode ser diferente disso doutora Soraya aproveitando aí o gancho da pergunta nós sabemos que existem advogados que infelizmente acabam reproduzindo nas suas teses de defesa esses discursos de ódio e essa decisão do Supremo que proibiu o uso da legítima defesa da honra embora ela não tenha não venha sendo assim utilizada pelo menos na capital a gente não tem visto isso existe aqui nós até discutimos isso na aula na aula passada do nosso curso muitos advogados estão utilizando o privilégio como uma forma de burlar essa questão eu acho que é eu acho que o privilégio é a nova roupagem da legítima defesa eu não tenho dúvida disso então não não tenho dúvida porque agora aqui no Distrito Federal foi realizada uma pesquisa o grupo da Débora Diniz fez essa pesquisa alguns anos atrás logo com a que houve a instituição do a a incorporação da da qualificadora e aqui no Distrito Federal a tese é levantada mas ela não é ela não é admitida pelo Conselho de Centeno mas a tese é levantada até ter levantada eu acho mais complicado porque a gente já tem muitas frentes sabe Renata então assim ó uma das coisas que a gente precisa ter também nesse campo é ir para a tese se a gente abre porque tem o Paulo tem sofrido o Paulo Iotti muitas críticas não por conta da DPF em si mas por conta da do editamento porque no editamento nós falamos a respeito do quesito genérico diretamente e aí tem sofrido muitas muitas críticas nesse sentido então eu acho que a gente está num momento em que precisa tratar de várias coisas mas precisa escolher aquilo que é o mais aquilo que é o ponto então acho que taticamente o nosso movimento tático tem que ser nesse sentido e eu falo isso com muita tranquilidade por quê? porque faz parte de tudo na vida uma análise estratégica uma análise de conjuntura ninguém age ou quem age impulsivamente sempre age mal e não tem porquê nós pensarmos que nós vamos manejar com um sistema muito sofisticado como é o de uma ADPF para um Supremo Tribunal Federal sem ter um mínimo de análise de análise da conjuntura política não política com P minúsculo mas política com P maiúsculo como a corte se comporta de que maneira esses magistrados e magistradas ou ministros e ministras se comportam e compreendem a questão dos direitos das medidas a gente precisa ver isso então eu acho que é um outro que é um outro ponto a ser tratado posteriormente mas eu entendo que a legítima a o privilégio é uma nova vontade para a legítima defesa da aula doutora Soraya a senhora falou também sobre a questão da guarda compartilhada e as medidas protetivas gostaria de saber na opinião da senhora como compatibilizar uma guarda compartilhada em relação a uma mulher que tem medidas protetivas de vedação de proibição de aproximação proibição de contato e muitas vezes nem tem uma pessoa para intermediar e fazer esse intercâmbio em relação a criança como que a senhora vê a senhora acha que é possível essa guarda não eu não não vejo e agora assim eu falo como teórica e também falo com a prática a experiência isso é uma é um monos que se coloca para a vítima que não se não se tem dimensão porque assim ainda que você esteja dentro de uma determinada esfera econômica de mulheres que tenham condições aí tem a babá que leva ou tem alguma outra pessoa que pode ajudar existe uma dinâmica para que funcione de forma a garantir a segurança que é que traz mais um ônus e é muito Renata é muito difícil agora falo como advogada você tem que explicar para uma para alguém para uma cliente para uma mulher que chega no seu escritório que o a violência que ela sofreu a gente pede uma medida protetiva e que o restante vai correr na vara de família mas que lá possivelmente ou 99% o juiz vai determinar a guarda compartilhada e que ela agora vai ter um ônus de encontrar alguém para entregar as crianças para que seja numa quantidade de numa distância que seja a distância razoável até determinada pela medida de proibição de aproximação então assim a gente joga nas costas da vítima de novo uma engenharia que é que é é inadmissível ah mas então assim se você quer proteção você tem que você tem que já que você quer proteção então assuma tudo isso aqui então eu acho incompatível nessa dinâmica mas também acho incompatível porque me parece impossível que você fale de proteção melhor interesse da criança como pai agressor com exatamente com um pai agressor isso existem outros mecanismos ah mas vai proibir o pai de ver não não quero que proíbe o pai de ver mas a guarda porque a guarda compartilhada eu não sou familista posso estar falando aqui alguma bobagem mas a guarda mas a gente tem o reflexo lá no escritor a guarda compartilhada demanda decisões conjuntas então não é não é simplesmente dizer assim não agora fica um pouco comigo fica um pouco com você não sei o que não demanda situações conjuntas e aí de novo reflete lá pra família a violência toda que tava sofrendo que era sofrida muito especialmente a violência psicológica porque daí é o seguinte ele não quer que vá pra aquela escola ele quer que a criança vá na escola só pela manhã a mãe precisa trabalhar ele precisa de turma integral é um monte de coisas então eu até onde isso é melhor interesse da criança que o o conflito seja acirrado e que mais aumente o risco porque de novo mencionando a pesquisa a pesquisa mostrou guarda disputas de guarda separação e o ciúme de exercício chega a esse índice absurdo que é dos 88% mas isso tudo tá na faixa dos seus 40% como fator de risco então é possível você só tá aumentando o risco em relação com aquela mulher esses dias saiu uma reportagem acho que foi da Folha de São Paulo sobre os os órfãos e as órfãs do feminicídio no Brasil então é o seguinte é realmente o melhor interesse da criança que a mãe tenha de continuar a manter uma relação de decisões a respeito dessa criança com aquele que é o agressor isso fora os casos em que as crianças presenciam as violências são as violências físicas não mesmo isso a violência psicológica nem sempre a criança compreende mas a violência moral sim os xingamentos e a violência física sem dúvida isso é realmente do melhor interesse da criança então e o melhor interesse da criança pode se colocar também aí numa esfera de análise de direitos fundamentais com o direito à proteção que é um direito fundamental dessa mulher eu acho que a gente tem vários argumentos para dizer que são incompatíveis a guarda compartilhada e a concessão de medidas protetivas só existe essa suposta compatibilidade porque não se crê na palavra da mulher porque se você parar para pensar isso olha só você tem duas magistradas dois magistrados os dois analisaram a situação e os dois verificaram uma situação aliás e um deles verificou uma situação que é uma situação de violência por que você vai desconfiar do trabalho do seu colega que disse esse homem não pode chegar perto dessa mulher e você vai dizer não guarda compartilhar é porque você está desconfiando da palavra daquela mulher porque assim não ela pode estar mentindo aí esse pai não vai conseguir ver a criança não é o interesse da criança é o que essa mulher pode estar trazendo para os autos do processo a gente acaba e é verdade porque é isso a gente acaba vendo a revitização para essa desconfiança da palavra da vítima muito claramente nos crimes sexuais porque é onde fica escancarado como a palavra da vítima ela é desvalorizada mas a palavra da mulher ela não tem valor em processo nenhum e ali a gente não está nem falando da palavra da mulher a gente já está falando da palavra de um juiz de uma juíza que disse esse homem não pode se aproximar dessa mulher então como assim a guarda compartilhada ser concedida eu acho que isso é uma é uma uma incongruência sistêmica para dizer o mínimo uma violência institucional algo desse tipo Obrigada pelas respostas eu vou passar aqui a palavra da doutora Tereza minha colega ela tem perguntas Bom dia a todas as pessoas que nos assistem que bom que você pode estar com a gente hoje essa aula é fundamental não daria para passar esse curso sem ouvir você vou me descrever meu nome é Tereza tenho cabelos castanhos escuros não preto com os ombros mulher branca atua na minha casa no escritório da minha casa com uma parede cinza com uns livros atrás dentre eles Soraya sem querer fazer a propaganda Os Seus Dois que eu já li é super útil sou uma mulher de 51 anos também integro a Comércio junto com a Renata com a Dani com a Rossella e com a doutora que é a nossa coordenadora Soraya tem algumas perguntas na verdade eu teria várias mas eu penso não será possível então não vou fazer mas só seguindo um pouco essa questão da guarda só para contar que você disse sobre eu concordar com a sua manifestação a minha manifestação corporal e a gente vê muito essa fala que você traz por parte da rede também então eu sou uma justa que trabalho juntamente com a rede de enfrentamento à violência e o relato que a rede se que a Renata faz isso a Dani a Rafa também o relato que a rede nos traz é esse inconformismo essa falta de compreensão de um sistema e que nós temos medidas protetivas de urgência aplicadas e guarda compartilhada porque na verdade é uma incompatibilidade de execução mesmo daquela determinação judicial de como a gente faz para colocar essas duas situações dentro de um sistema em que a gente vê uma pessoa passando por uma situação de violência ela é uma pessoa que ela é integrada dentro de outros sistemas enfim não dá para a gente compartimentar aqui é a parte criminal aqui a parte da família aqui é o cível enfim como é que a gente faz para olhar isso da maneira como essas mulheres encaram a rede de enfrentamento vem nos contar como isso vem sendo executado isso causa incompatibilidades complicadas também de uma violência institucional marcante na verdade e o que se quer na verdade não é proibir o contato é muito o que você fala na sua hora não é proibir o contato proibir que esse tipo de convivência esteja presente mas na verdade não desconsiderar que existe uma violência que essa violência por muitas vezes ela é marcante que é uma violência que de ordinário não se restringe à violência física que ela é patrimonial também a gente vê muito isso trazido na maneira como essa mulher tem obstáculo o desenvolvimento pleno da sua capacidade produtiva e da sua capacidade profissional digamos assim é muito o que você fala eu quero que estude nessa escola mas o fato da escola não ser período integral impede que essa mulher se desenvolva profissionalmente o que isso acarreta o desenvolvimento emocional psicológico dela e também na parte patrimonial enfim ou seja é tudo muito interligado e a minha pergunta por isso que eu fiz essa introdução vem muito dentro desse tipo de contexto que as decisões elas realmente são por muitas vezes incompatíveis ou elas são contraditórias dentro desse cenário considerando que a gente tem uma pessoa só como que a gente faz para superar esse tipo de obstáculo a lembrada Pinha por exemplo prevê a questão da competência híbrida que nós teríamos em um determinado juizado a análise de todas essas questões nós não conseguimos ainda como Poder Judiciário Nacional fazer a implementação desse tipo de situação a gente também sabe que a gente precisa trazer maior conhecimento sobre a questão de gênero de uma maneira generalizada para um judiciário julgamento com perspectiva de gênero que tem que sair e para além da questão criminal e para outras análises que nós façamos então como é que a gente faz para superar esse obstáculo e no segundo momento também um pouco sobre e aqui termino a pergunta um pouco também sobre essa tipificação que se pretende fazer com relação ao feminicídio essa iniciativa legislativa de que seja um crime único enfim um crime um tipo penal autônomo e sair dessa qualificadora do homicídio para ser um feminicídio eu sei que você falou sobre outras questões não sei qual que é a sua opinião sobre essa tipificação autônoma e um pouco sobre essa questão da responsabilização criminal que acho que nós duas acho que os meus colegas estão muito na mesma página nós entendemos um encarceramento como a solução do problema da violência até por isso que eu tomo cuidado de falar sempre em responsabilização criminal e não em punição ou encarceramento mas qual uma forma de responsabilização criminal que coloque o direito penal dentro desse contexto que eu também entendo como necessário para que a gente possa fazer enfrentamento da violência na verdade seriam três perguntas então eu penso Tereza que eu acho que é um dos nossos grandes desafios essa essa estruturação efetiva dos juizados de violência doméstica e familiar com a sua competência híbrida e também com relação aos demais casos que comportam a construção dessa narrativa desde o começo da investigação porque é muito interessante a mudança de perspectiva entre uma ação penal que vai ser levada num juizado obviamente de violência doméstica e familiar e numa vara criminal comum e isso não é diferente também das varas do tribunal do júri portanto nos momentos em que se tem ali uma intervenção que seja uma intervenção de uma vara da vara do tribunal do júri nem sempre ou mais das vezes o julgamento a perspectiva de gênero não é o que impera então eu não eu não tenho a absoluta certeza se a gente precisa ou se é producente jogar nos juizados especiais desculpe nos juizados de violência doméstica e familiar todas as questões com a estrutura existentes hoje porque isso pode ser uma tática também para mostrar a ineficência uma suporta ineficência dos juizados porque isso vai trazer muito mais trabalho isso vai trazer um nível de dedicação e que dos juízes das juízes que eu conheço muito bem e fazem muito bem o seu trabalho eu sei que é muito trabalho é muito 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 trabalho então a gente precisa de uma reformulação que é uma reformulação geral buscar a competência significa ao mesmo tempo da estrutura porque se não der estrutura não tem como o exercício da dirigição ali ser bem feito assim como também não vai ser vencida de uma forma adequada a tarefa do Ministério Público que está também da Defensoria Pública que vai atuar ali como assistente assistente da vítima portanto acho que esse é é o ponto de é o único e é o maior dificultador de termos uma uma realização plena da natureza híbrida inclusive para essas outras questões muito especialmente das que a gente está falando do feminicídio e que está na esfera do Tribunal do Júlio eu tendo a não concordar com a necessidade de um tipo penal autônomo porque o que nós temos nos nos tempos de 2015 para cá ele tem sido legislativamente o suficiente para mostrar a existência dessa violência de gênero eu não eu não vejo como producente a criação de um tipo penal autônomo e aí eu acho que mais um discurso como esse está mais dentro da esfera daquilo que a gente falava agora recentemente respeito de progressão de regime aumento de pena impossibilidade de saída temporária que é um discurso punitivista e populista então acho que e a mudança da qualificadora para o tipo penal autônomo está muito dentro da esfera do populismo penal qual é a diferença fundamental que vai fazer isso na vida das mulheres nós conseguimos mostrar que as mulheres morrem por serem mulheres eu sinceramente tendo muito mais a uma proposta de ampliação para que se compreenda melhor e como eu disse antes com mais amplitude o feminicídio como qualificadora do que necessariamente tirá-lo da qualificadora e colocar dentro do aliás colocá-lo como um tipo autônomo além disso existe uma outra questão também isso pode trazer uma guetização e uma escolha entre um e outro que pode ser muito pior para nós então eu acho que independente de qualquer coisa ao longo dos últimos anos o que tem se construído é o primeiro passo numa investigação de morte de mulher é que seja um feminicídio numa situação doméstica familiar enfim que seja um feminicídio então uma cisão como essa ela vai demandar uma escolha afinal de contas qual é o caminho que eu sigo não esse aqui já de antemão descarta não é um feminicídio deixa para descartar o que é feminicídio ou não é no momento da decisão final se essa qualificadora cabe ou não cabe mas não antes em que tem que ser discutida toda essa questão no âmbito ainda da investigação criminal e que pode determinar não aqui eu preciso de perspectiva de gênero aqui eu não preciso em princípio eu preciso de perspectiva de gênero porque ele não sabe como o promotor ou a promotora vai denunciar ele não sabe no final das contas se vai haver alguma alguma forma de mutácio ou emendácio enfim que a gente possa mudar isso ainda antes da pronúncia então a gente não sabe como vai ser denunciado não sabe como vai ser pronunciado não sabe o que vai haver na condenação não sei se é producente eu estou achando que não acho que não é producente mas ele vem nesse embalo do populismo do populismo penal que é prejudicial muito prejudicial para a gente nós temos uma bancada feminina nós não temos necessariamente uma bancada feminista eu acho que isso faz a diferença nesse tipo de política porque é aqui a divisão de águas feminismo ele é essencialmente libertário não entendo eu sou uma minimalista como a gente já conversou bastante então eu não acho que ele é necessariamente abolicionista mas ele é por excelência libertário então esse tipo de proposta é uma proposta que é totalmente contrária a esse ideal libertário porque não vai acontecer a libertação das mulheres mesmo com o encarceramento de todos os homens não acontecerá isso essa base eu acho que a gente vem ao longo do tempo fazendo a mesma coisa que os os alemães e as alemãs do pós-guerra faziam em relação ao muro ao muro de Berlim além da derrubada lá nos anos 90 e aquele ato histórico enfim da derrubada total as pessoas passavam muito estes do lado ocidental e arranhavam o muro arranhavam o muro arranhavam o muro eu acho que a gente está fazendo isso eu acho que a gente está arranhando o nosso muro o nosso muro não é de Berlim o nosso muro tem um nome é patriarcado uma hora ele vai cair quando cair o patriarcado a gente vai ter outra dimensão político-criminal a ser a ser pensado eu não sei qual é mas a gente vai ter outra dimensão porque a nossa dimensão atual é com a existência desse muro o que a gente faz é dar alguns arranhões para fazer com que ele trema e aí trazer como um tipo penal autônomo acho que não faz diferença nenhuma não chega nem perto do mundo não chega nem perto do mundo muito obrigada já passamos do nosso horário não sei se você tem alguma colocação final se as minhas colegas querem fazer alguma colocação eu só quero agradecer a vocês agradecer por essa colhida agradecer por essa conversa e para mim sempre é agradecedora eu na verdade assim ó eu tenho uma posição muito cômoda aqui porque ao mesmo tempo que eu estou aqui falando eu estou observando também vocês então eu também estou analisando vocês então como pesquisadora eu pensei não isso aqui não então faz parte aí sim do espírito de pesquisadora então eu para mim sempre é engrandecedor porque para mim é uma grande conversa é um grande diálogo é troca é troca de ideias a gente não tem nada acabado a perspectiva teórica feminista ela parte do pressuposto de que tudo é instável é revisto é reconstruído porque a gente aprende fazendo com as nossas experiências de repente daqui mais alguns anos nós estejamos dentro de uma de um outro momento em que a gente olha assim nossa naquela época a gente estava precisando ainda de de discutir avaliação de risco olha que bom hoje a gente já não precisa mais disso mas a gente ainda precisa de tal coisa isso faz parte do nosso fazer e isso muda significativamente a nossa a forma de atuação e é por isso que é bom é bom ser feminista eu só queria pedir se a senhora pudesse nos dizer quais são os livros da senhora ah bom então deixa eu pegar aqui vou pegar os dois do mais o nosso esse aqui é a segunda edição criminologia feminista novos paradigmas está na segunda edição da editora Saraiva e esse aqui eu ainda não tenho a segunda edição chegou a primeira que recebeu foi Kenarik eu não tenho ainda meu filho para embalar e Kenarik já tem então essa aqui é a primeira edição do processo penal feminista e saiu agora tem uma semana a segunda edição dele e esse é pela editora e já que você me deu essa oportunidade de fazer o jabá como pessoal diz então convido todas e todos que estão aqui para me seguirem lá no Soraya Mendes oficial no Instagram porque eu estou numa disputa muito grande estou quase passando a Juliette no número de ser idóia eu estou nessa disputa muito grande com ela eu também quero que a gente vá com o Gil então eu quero muito que todo mundo colabore com isso obrigada então gente encerrando dando os nossos avisos finais para agradecer Sara imensamente eu sei que a sua agenda é complicadíssima sempre bom estaremos juntas de novo já antecipando no final do ano num outro curso que a gente fez um convite para você que você já aceitou depois a gente vai divulgar mais detalhes agradecer os nossos alunos as nossas alunas servidores e servidores da Escola Política da Magistratura e também da Coordenadoria sem os quais e sem as quais nós não conseguiríamos fazer o nosso curso nessa eterna parceria amanhã teremos a nossa aula na sexta-feira também amanhã com a professora a doutora Juliane desculpa Luciana Rocha que é a juíza do TJDF e na sexta-feira a psicóloga Iriele que estará presente aqui novamente com a gente avaliação de risco olhando diretamente no formulário os requisitos objetivos depois uma interpretação subjetiva desejar a todos e a todas um ótimo dia e amanhã estaremos aqui novamente muito obrigada tchau tchau gente tchau 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 tchau